Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Davi Luiz diz que Flamengo teve mais posse e oportunidades, e que nada está definido no Cariocão. Apesar de ter mais volume de jogo, o Flamengo se complicou nos erros coletivos e individuais, e saiu de campo derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, pelo jogo de ida da decisão do Cariocão. Na saída de campo, o zagueiro Davi Luiz disse que o rubro negro controlou a partida, teve mais posse e mais oportunidades. É difícil voltar agora, mas tentamos manter o nosso plano e controlar o jogo criando oportunidades. Futebol tem dessas coisas. Agora é preparar para sábado que não tem nada definido. Sem dúvida é complicado perder em jogo no qual a equipe foi superior em boa parte do duelo, principalmente quando você controla o jogo. Tem mais posse e mais oportunidades, disse o defensor. Com a entrada de Arrascaeta no segundo tempo, o Flamengo teve algumas finalizações e, incomodou o goleiro Fábio. No entanto, a atuação da equipe esteve longe de ser consistente, e os erros defensivos ligaram o alerta, não só para o jogo de volta da final, como para o restante da temporada. Mais atuações. Léo Pereira falha feio e recebe a pior nota do Flamengo em revés na primeira decisão do Carioca após a entrada de Léo Pereira. A defesa se desorganizou e o zagueiro cometeu uma falha feia, que gerou o primeiro gol do Fluminense. Logo em seguida, mais um erro do sistema como um todo, que incomodou Felipe Luiz e fez com que o time da Gávea saísse de campo em desvantagem. Mas confira e simule a tabela do Campeonato Carioca. O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, também no Maracanã, às 18h, para decidir o campeão carioca de 2022. O rubro negro necessita vencer por dois gols de diferença para levar a decisão pelo menos para os pênaltis, é ainda sonhar com o tetracampeonato inédito. E mais. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.